Por que a gente usaria a neuromodulação dos transtornos alimentares se existem outros tratamentos aprovados? Primeiro, porque os transtornos alimentares, de uma forma geral, como grupo, eles são considerados graves e associados a alta taxa de morbid mortalidade. A gente sabe que a anorexia nervosa, com uma taxa de mortalidade de aproximadamente 5%, quando você coloca isso como grupo, os transtornos alimentares estão entre aqueles que associados a uma maior taxa de mortalidade e de morbidade. Porque a comorbidade, com outros quadros psiquiátricos e clínicos, é quase que a regra nos transtornos alimentares e não exceção. Então, por isso vale a pena, pelo impacto, pela importância que eles têm. E também porque a gente, embora a gente tenha, as técnicas psicoterápicas, existe uma série de técnicas, de abordagens psicológicas que são consideradas tratamentos de primeira linha nos transtornos alimentares. Então, de forma geral, são as técnicas psicoterápicas, aquelas utilizadas no tratamento dos transtornos alimentares. E são indicadas como primeira linha. No entanto, as taxas de remissão giram em torno de 30% a 60%. E principalmente na nossa área, quando um tratamento de primeira linha não funciona, a gente não sabe mais muito bem o que fazer. E assim, continuando, a gente pensando nos medicamentos. A gente tem apenas dois medicamentos aprovados oficialmente para uso em algum transtorno alimentar. Sendo o primeiro deles a fluoxetina, aprovada para bulimia nervosa. E depois a lisdexanfetamina, que é aprovada para o transtorno de compulsão alimentar. Então, nós estamos ainda engatinhando. Existe um grupo de pacientes que permanece com sintomas crônicos. E aí, para esse grupo de pessoas, a gente precisa desenvolver novas terapias. Faz muito sentido. E assim, nos últimos anos, principalmente nos últimos 30, 20 anos, 20, 25 anos, os avanços dos estudos de neuroimagem e neurocognição nos ajudaram também a conhecer um pouco mais. Porque até pouco tempo atrás, a gente tem uma psiquiatria que é baseada, ela é fenomenológica. Ela é baseada em sintomas e sinais. Então, a gente faz o caminho inverso. A gente tenta abordagens, parte do que é apresentado, e a gente tenta para ver se funciona. E a partir da resposta, funcionou ou não, a gente cria uma teoria. A psiquiatria, muitas vezes, ela fez o caminho inverso do que seria o esperado. Então, você parte de uma resposta para daí você criar a teoria. E, na verdade, até essa iniciativa do RDOC, do Research Domain Criteria, que embora não tenha trazido muitos frutos, mas assim, ele propôs justamente isso. Você olhar os transtornos mentais como transtornos do cérebro. E fazer o caminho inverso. Ao invés de olhar só para a ponta do iceberg, é você olhar para as bases. Que a partir do momento em que você olha para as bases, é que você consegue entender, e aí você faz o caminho inverso, como você chega no comportamento. Até porque, dentro da psiquiatria, a gente tem uma enorme sobreposição de diagnósticos. Então, o paciente pode preencher critério para diferentes diagnósticos. Então, faz muito sentido essa iniciativa de olhar e de estudar os circuitos e de olhar para os transtornos psiquiátricos como desordens do cérebro. Como doenças do cérebro. E assim, particularmente quando a gente começou a entender um pouco mais sobre as técnicas de SPECT, PET, principalmente da ressonância funcional, que a gente conseguiu mapear melhor o funcionamento cerebral. Porque primeiro a gente conseguiu fazer do ponto de vista anatômico. Aí depois a gente foi para conseguir entender a função e a correlação entre regiões. Então, quando você estuda a ressonância funcional, que tem o famoso sinal BOLD, que é um marcador da oxigenação e da oxigenação de hemoglobina, você consegue ter uma noção de áreas cerebrais que têm um sinal aumentado. Então, você consegue entender a conectividade entre diferentes regiões. Você consegue ver com a ressonância funcional que áreas que funcionam juntas e qual que é a direção desse funcionamento. Você consegue ver se uma área que está ativada, outra região concomitantemente fica ativada ou não. Então, qual que é a direção, né? Se ela é direta ou se ela é inversa. E isso nos ajuda muito a entender quais são as áreas que estão conectadas, quais são essas redes. Entender melhor as redes nervosas, né? Por quê? Porque quando a gente usa uma técnica de neuromodulação, você não tem uma ação só focal. É uma coisa muito mais complexa, né? Do que isso. Então, assim, os efeitos, eles tendem a atingir regiões diferentes daquela onde ele foi primariamente aplicado, né? E isso decorre justamente desse padrão de conectividade, tá? Então, falar um pouquinho da neurobiologia. O que a gente sabe até agora, né? A gente sabe muito pouco. Na verdade, a gente sabe menos do que se sabe em outras doenças, né? Em outros diagnósticos, outras questões dentro da psiquiatria. Como, por exemplo, a depressão. Então, as pesquisas na área de transtornos alimentares, principalmente neurobiologia, elas são mais recentes, né? Ela sempre foi entendida muito dentro de uma perspectiva mais psicanalítica, daí então assim, mais dinâmica. E aí, é muito mais recente esse olhar mais biológico para os quadros, né? Para os transtornos alimentares. Então, quais são os aspectos principais, né? Quais são as dimensões biológicas envolvidas nos comportamentos alimentares disfuncionais ou alterados? Então, essas são as principais dimensões envolvidas. Então, recompensa, inibição, né? O controle inibitório e planejamento e tomada de decisão. Aprendizado, formação de hábito, aprendizado. E a regulação emocional, tá? Então, isso é que está subjacente a maior parte do... Pelo menos o que se acredita que esteja subjacente. E aí, dentro desse grupo de pacientes, a gente tem, assim, diferentes vias de desenvolvimento, né? Então, nem todos os pacientes são iguais do ponto de vista biológico, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. E a gente vai ver isso quando a gente olha a resposta, né? Porque por que alguns pacientes respondem às intervenções de neuromodulação e outros não respondem? Qual que é a diferença? Quais são os preditores de resposta? Então, pensando primeiro aqui na questão da recompensa, né? Então, as evidências apontam para a questão de alteração na sensibilidade à recompensa. No caso dos pacientes com sintomas, né? Que a gente fala do espectro da compulsão alimentar. Que é a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. O que a literatura vai dando evidências é de que essas pessoas têm uma maior sensibilidade à recompensa. E elas têm, de forma geral, uma maior reatividade às pistas alimentares que indicam uma recompensa. Tal qual acontece na dependência química, né? Por isso que esse modelo é um modelo muito parecido com o da dependência química. E isso a gente consegue ver tanto na teoria quanto na prática. Do ponto de vista prático, é um perfil de paciente que também se correlaciona muito ao que a gente vê na área de abuso e dependência de substâncias. Então, esses pacientes parecem ter uma maior expectativa de recompensa. Maior craving. E o craving, ele é um dos maiores antecedentes dos episódios de compulsão alimentar. Então, assim, a perda de controle, muitas vezes, ela é precedida pelo craving. O craving, ele é um fenômeno que está presente mesmo em pessoas sem transtorno alimentar. Ele é uma forte, ele é um impulso muito forte para ingerir ou para consumir algo. Então, mas as pessoas que têm maiores níveis de craving, se acreditam serem mais vulneráveis a se engajar em episódios de compulsão alimentar. Por outro lado, embora eles tenham maior expectativa de recompensa, eles têm uma menor responsividade à experiência real da recompensa. Então, eles têm uma maior expectativa e uma experiência menos intensa do que indivíduos normais, do que controles normais. E essa hiporresponsividade, né, que é aquele fenômeno que a gente chama no cérebro de liking, né, faz com que muitas vezes eles se engajem em excessos como uma tentativa de compensar, né, essa dificuldade. Então, essa menor sensibilidade à recompensa real, à experiência da recompensa real, tá? Então, quando você, isso é um dos modelos, né, propostos, para a gente poder entender quais são essas alterações. Por sua vez, na anorexia, né, também parece existir uma maior sensibilidade, uma menor responsividade ao estímulo alimentar e à experiência alimentar. E isso, de forma geral, faz com que esses indivíduos consigam resistir muito melhor, né, à alimentação. Então, eles conseguem se privar de alimentação com mais facilidade. Então, assim, agora, passando um pouco, né, para a gente falar um pouquinho sobre controle inibitório, então. Quando a gente fala de controle inibitório, que é, a gente, né, quando a gente pensa em alimentação, a gente também pensa em controle inibitório, por quê? Porque comer é uma atividade prazerosa, né, e toda vez que a gente se engaja numa atividade prazerosa, a gente tem que colocar em ação nossas capacidades de interromper aquilo. Principalmente, quando você vai ter um prejuízo ou quando você pode ter benefícios no longo prazo. Então, o controle inibitório, ele também é uma função bastante complexa, né, ele envolve não só interromper um comportamento, né, como restringir o comportamento ou postergar um comportamento. Então, e, assim, para o controle inibitório, o córtex pré-frontal, ele tem um papel decisivo, né, muito importante. Então, assim, ele tá no cerne da nossa, né, capacidade de restringir ou inibir comportamentos pros quais a gente tem uma forte tendência. Quando a gente vai falar, então, das evidências, né, em relação a isso, então, isso é o que a gente tem hoje de, e é pouco ainda, né, a gente sabe muito pouco. São poucos os trabalhos, a maior parte dos estudos na área de transtornos alimentares tem amostras pequenas. Então, é um pouco difícil generalizar as conclusões que a gente tem, tá, mas, de uma forma geral, então, aplicar a neuromodulação em transtornos alimentares significa buscar modular as vias relacionadas a essas questões, a essas dimensões, né, da recompensa do controle inibitório ou das funções executivas e do aprendizado, tá. Quando a gente pensa em modulação, né, principalmente modulação não invasiva, o método mais conhecido, mais estudado é a estimulação magnética transcraniana. Então, eu vou falar um pouco da estimulação magnética transcraniana aplicada aos transtornos do espectro da compulsão alimentar. Toda vez que eu falar isso, eu tô falando de bulimia e de TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, tá, e na anorexia nervosa. A maior parte das pesquisas, dos trabalhos, tá na área de bulimia nervosa. Então, os ensaios clínicos que a gente tem, sendo o primeiro deles, acho que de 2008, envolvem indivíduos com bulimia nervosa, tá, porque o TCA, ele é um diagnóstico mais recente. Então, ele foi entrar nas classificações, né, na última edição do DSM. Antes, ele era só um apêndice, né, então, ele era, ele tava entre os transtornos não especificados. Embora ele seja o transtorno alimentar mais frequente. Então, as pesquisas, elas são, elas envolvem pacientes principalmente com bulimia nervosa, tá. O alvo é principalmente o córtex pré-frontal dorso lateral. E tem um trabalho, que é uma série de casos com córtex pré-frontal dorso medial. Os estudos, eles apontam, eles são, os achados, eles são controversos. Então, existem achados mistos, né, mas de uma forma geral, existem evidências suficientes pra gente apontar pras propriedades anti-craving, né, da estimulação magnética transcraniana em bulimia nervosa. O principal desfecho, né, então, assim, as pesquisas com estimulação magnética, elas focam principalmente no craving e também no IMC e na frequência de episódios de compulsão. No entanto, os achados mais consistentes são aqueles que apontam pra redução do craving nesses quadros, tá. No entanto, quando a gente vai falar de transtorno de compulsão alimentar, não existe nenhum ensaio clínico, né. O único ensaio clínico é esse que eu vou, no final, vou comentar um pouco sobre o ensaio clínico que foi o assunto da minha tese de doutorado e que foi o primeiro ensaio clínico com transtorno de compulsão alimentar e usando estimulação magnética transcraniana. Quando a gente fala ainda em anorexia nervosa, a gente tem um único trial, só um trabalho, um ensaio clínico randomizado que incluiu só 34 pacientes, né, mesmo assim, então, são amostras geralmente pequenas e só que são pacientes com quadros refratários, que não tinham respondido a pelo menos uma terapia de primeira linha, né, pra anorexia nervosa. Eles receberam 20 sessões de estimulação magnética no córtex prefrontal dorso lateral esquerdo e aí, o que que eles observaram com essas pacientes, né, eles fizeram um follow-up, eles fizeram um follow-up com 4 meses depois de 18 meses. Com 4 meses, eles viram uma diferença entre os grupos em relação à depressão, que é o que se esperava, né, então, mais de 90% desses indivíduos tinham um diagnóstico comórbido de depressão maior, tá, eles estavam em um episódio depressivo agudo, quando entraram no estudo. No entanto, não foi vista diferença em relação à IMC e à psicopatologia alimentar específica, com 4 meses. No entanto, quando a intervenção já tinha terminado, eles fizeram outro follow-up com 18 meses. Aí, com 18 meses, eles perceberam que o IMC, então, existia uma diferença significativa em relação à recuperação de peso nos pacientes do grupo ativo. Então, assim, né, o que é muito interessante, porque mostra que os efeitos sobre o humor, eles precederam os efeitos mais relacionados à psicopatologia alimentar, né, e o mais curioso é que, assim, esses indivíduos não estavam recebendo intervenção nenhuma ao longo desse ano, né, desse um ano pós-tratamento. Ou seja, os benefícios, eles persistiram para além do período agudo de tratamento. Essas pessoas não estavam recebendo intervenção nenhuma, né, então é isso, os mecanismos de neuroplasticidade se mantiveram ativos no período em que não estava acontecendo nenhuma intervenção ativa também, tá. Uma coisa que foi super interessante nesse estudo é que eles também fizeram ressonância funcional nesses indivíduos e perceberam que nos pacientes do grupo ativo, esses pacientes, eles não tinham, eles, a estimulação, né, excitatória de alta frequência não levou a um aumento do sinal bold nessa região. No entanto, nos pacientes que responderam, eles, houve uma redução na região da amígdala, uma redução do sinal bold na região da amígdala, né, que provavelmente está relacionado a esse achado mais subjetivo aqui, que é qualitativo, né, de que as pacientes tiveram uma melhora na flexibilidade nas escolhas alimentares. Então, o que acontece é que essas pessoas também provavelmente tiveram uma redução do medo, do, né, da tensão que elas tinham durante as escolhas alimentares, tá. Então, assim, pra gente entender que o tratamento, ele não tem uma ação só sobre a região. Então, não se trata só de hipo ou hiperatividade na região que a gente está estimulando, né, ou inibindo. Mas sim na conectividade dela com outras regiões, tá, e como que isso tem uma repercussão em outras regiões. Quando a gente vai estar falando de neuroestimulação invasiva, gente, aí a estimulação cerebral profunda é a única que tem ensaios clínicos e só pra anorexia nervosa. Pra vocês imaginarem que tem uma, né, é um procedimento altamente complexo, né, embora ele seja reversível, porque você pode ligar e desligar, né, o eletrodo. Então, é, mas assim, altamente eficaz pelo que, né, pela pouca evidência que a gente tem até agora. Embora os trabalhos sejam com números muito pequenos de pacientes. Primeiro porque é dificílimo recrutar paciente com anorexia nervosa pra se submeter a um tratamento neurocirúrgico, né, como esse. E, assim, você só consegue introduzir nessas pesquisas pessoas altamente refratárias. Então, a maior parte dos pacientes que entra nos estudos de estimulação cerebral profunda tem mais de 10 anos de doença. E na maior parte deles, o critério pra ser incluído no estudo é o IMC menor que 13. Então, assim, que são pacientes que seriam internadas, tá? Então, eles aplicaram, né, o desfecho primário, geralmente, tá focado aí na sintomatologia alimentar, no desfecho sobre o IMC, no humor e em outros sintomas psicopatológicos específicos, como, por exemplo, distorção de imagem. Aí, nesse caso, os alvos que já foram estudados, né, são principalmente, foram o núcleoacúmbens e o córtex singulado subcaloso. E aí, assim, a maior série de casos que a gente teve, porque o ensaio clínico, ele envolveu apenas 4 pacientes, mas tem uma série de casos com 28 pacientes com anorexia nervosa, onde eles perceberam que no follow-up de 2 anos, 43% dessas pacientes tinham alcançado um IMC maior do que 18,5. Então, assim, e elas não tinham conseguido isso nos 10 anos anteriores, né, de doença. E todas elas tinham um IMC menor do que 13, pelo menos de 13, né. Então, e algumas delas, inclusive, eles falam que precisaram ganhar peso para poder participar da pesquisa, ou ganhar algum peso, né, porque elas tinham um IMC ainda menor. E aí, assim, a maior série de casos com anorexia nervosa, né. E aí, assim, a maior série de casos com anorexia nervosa, né. E aí, assim, a maior série de casos com anorexia nervosa, né. E aí, assim, a maior série de casos com anorexia nervosa, né.